Hoje, 1º de agosto, notícia boa. Tivemos uma notícia aí, Cabriol Cracker, né? Já normal, da Honda aumentando o preço da CB300F, né? Normal. Fazendo o brasileiro de trouxa, otário. Já tá fazendo o brasileiro otário há 50 anos, né? O brasileiro continua acreditando. O brasileiro é o povo mais trouxa do planeta, do sistema solar. Isso aí a gente sabe, é com o brasileiro nato. Eu sei que o brasileiro é o povo mais trouxa do sistema solar. Mas vamos lá. Ó, matéria do motu.com.br, do homem mais bonito do motu. Bota aí, ó. Quem é o homem mais bonito do motu, hein? 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 Rafael Mioto. Hein? Miotão! O homem mais bonito do motu. Lançou aí, ó. Fábrica da Bajad no Brasil. Inauguração prevista para o 2º semestre de 2024. Vocês têm noção aí? Inauguração. Inauguração. Prevista para o 2º semestre de 2024. E aí, matéria do Rafael Mioto de 1º de agosto de 2023. Subsidiária brasileira deu detalhes de como será sua planta em Manaus. Capacidade produtiva será de 20 mil unidades por ano. Tá aí, matéria de hoje. Vai lá no motu.com.br. Rafael Miotão! E tá aí, ó. Abadjad do Brasil, subsidiária da Abadjad Auto, divulgou nesta terça-feira, 1º de agosto, os primeiros detalhes sobre como será sua fábrica no Brasil. O local escolhido foi Manaus, a capital do Amazonas, com previsão de início das atividades para o 2º semestre de 2024. As informações corroboram com o que havia sido divulgado na Índia. Em fala à mídia local, Rakesh Sharma, diretor executivo da Abadjad, havia afirmado que a expectativa era inaugurar a sua própria planta por aqui no Brasil, ou aqui na América do Sul, em cerca de 12 meses. Esta será a primeira fábrica da gigante indiana fora da Índia. Gente, isso é grande. É muito legal ler um troço desse. Vamos lá. Há muito tempo que a gente não vê uma coisa dessa, né? Muito tempo, né? Uma marca fazendo o Brasil como o primeiro porta-aviões do Ocidente, né? Mas eu vou explicar esse termo porta-aviões. Vamos lá. O valor de investimento ainda não foi fechado, mas o volume produtivo inicial será de 20 mil unidades por ano. Esse número corrige o dado que havia sido divulgado na mesma mídia, na mídia indiana, que indicava 20 mil unidades por mês. Abre aspas. A rápida expansão da nossa rede e os bons volumes entregues aliados ao feedback qualitativo dos atuais e potenciais consumidores foram fundamentais para encorajar Abadjad Auto Limited a passar para a próxima etapa da nossa estratégia. Fecha aspas. Afirmou o Valdir Ferreira... Valdir, seu Valdir com Y, tá? Country Manager da Abadjad do Brasil. No país, desde meados de dezembro, a marca possui oito concessionárias abertas, incluindo a recém-inaugurada em Brasília. Em pouco mais de sete meses, duas mil unidades foram comercializadas no país. Duas mil motocicletas. E aí vocês podem ler a matéria completa, tá? Lá no motu.com.br do meu queridíssimo Rafael Miltão. Um beijo, Miltão. E aí é o seguinte, gente, ó. Abadjad no Brasil, a Honda sapateando na cara do brasileiro, né? E o que eu falei na live até de ontem, eu vou repetir aqui. Isso é muito importante, esse anúncio que foi feito lá na Índia pelo CEO. E agora o seu Valdir com Y, ele, Country Manager aqui, né? Da Abadjad aqui pra América, ele confirmou isso e ainda foi além. Afirmou que no segundo semestre de 2024 será a inauguração da fábrica. Eu aposto com vocês que isso vai ocorrer. E ainda aposto sem atrasos, tá? Eu acho que esses caras, eles estão... Abadjad tem dinheiro, tá, gente? Abadjad tem grana. Eu sei que tem muito brasileiro aí que não acredita. E aí os brasileiros céticos, tá tudo certo, tá, gente? Vocês que não acreditam, continuem aí desacreditando. Um momento vocês vão acordar. Mas pra você aí brasileiro ou brasileira que tá confiante, que tá esperançoso, Abadjad tem muito dinheiro. Os caras têm muito dinheiro. Uma das marcas, das maiores marcas do mundo em venda de motocicletas. Os caras têm muita grana. E se eles entenderam e já afirmaram muito antes dos dois anos que eles haviam prometido lá atrás, eles estavam planejando lançar essa fábrica em dois anos, em 48 meses. Desculpa, em 24 meses. Olha só como eles já... Quer dizer, eles já estavam falando entre 48 e 24 meses. Eles já adiantaram. Por quê? Eles entenderam o mercado brasileiro. O mercado brasileiro, ele precisa dessas motocicletas. O brasileiro, ele quer essa concorrência. Ele, as pessoas que têm Abadjad na sua região, a concessionária Abadjad, elas foram, trocaram as suas rondas, as suas Yamaha, as suas rondas e as suas Yamaha, trocaram e foram e pegaram. E outras marcas, Royal Infield, o que quer que seja, e foram pra Abadjad. Pra ter uma manutenção mais barata, pra ter uma moto mais acessível. É uma moto com qualidade e com segurança. Porque todas têm ABS. E com muito mais custo-benefício. Então, todas essas pessoas, elas entenderam, foram pra marca e a marca entendeu que o brasileiro, ele sim, quando se tem um produto bom, um produto com custo-benefício, valor acessível e manutenção barata, ele troca sim a marca que está aqui há 50 anos. Muito difícil o brasileiro que não tem uma Abadjad na região entender isso. Eu sei que é difícil, tem gente que não alcança, mas está tudo certo. Eu, como comunicador, eu preciso dizer pra você que não acredita. Continue sem acreditar, mas pelo menos deixe seu dinheiro guardado, aplicado. Você que não acredita ainda na Abadjad, eu entendo você. Mas deixe seu dinheiro aplicado, não compre moto da Honda, não compre moto Yamaha. Deixe seu dinheiro aplicado, espere, observe. Vale a pena você observar, mas não gaste seu dinheiro. Não vale a pena, porque hoje a Yamaha, ela não investe mais no Brasil como investiu antes. A Honda, ela continua investindo no Brasil, mas ela não baixa o preço. Ela não faz com que o brasileiro, ele compre suas motos, tenha o poder de compra das suas motos. Na realidade, a Honda, ela não se importa mais em vender motos. Ela quer vender crédito, ela quer vender consórcio. É isso que a Honda quer. Se você for em qualquer concessionário Honda e tentar comprar uma moto à vista, você não vai comprar. Diferente de uma Abadjad, diferente de uma Royal, diferente até de uma Yamaha também, que você consegue comprar motos à vista. A Honda, não mais. A Honda, ela entendeu que é muito mais lucrativo vender crédito, vender consórcio. E eu desafio você, comedor de asa de frango, a contestar isso, porque é um fato. Vai comprar uma CB500X agora, amanhã. Agora não que está fechada a loja. Vai amanhã comprar uma CB... Quero comprar agora uma CB500X. Ô, amigão, não tem como. Entra no consórcio. Vai comprar uma CB300F amanhã. Abriu a porta da loja, 8 horas da manhã. Eu desafio você. Você não vai comprar. Eles vão falar, ô, amigão, faz o consórcio. Então, hoje, a Honda, ela vende crédito. Ela não vende motos. E ela entendeu isso. Então, quando a empresa, ela muda o foco, o core business, então por que a gente vai comprar a moto dessa marca? Uma marca que não respeita você. Uma moto que é excelente a CB300F, mas o tempo de você receber uma peça dessa moto é o mesmo se você comprar uma Abadjad. Uma peça, por exemplo. Se quebrar um painel de uma Abadjad, quebrar um painel da sua Royal e quebrar um painel de uma CB300F, é o mesmo tempo que você vai receber o produto. Talvez até a Honda, ela demore mais pra você receber o painel. Porque tá tendo muito problema nesse painel. Normal, início de produção. Por mais que você diga, pô, tio Chico, você tá neurastênico? Se decida. Ou você fala mal da Honda ou fala bem. Eu não tenho que falar bem nem mal. Aqui eu sou realmente um crítico. Eu não tenho que ficar defendendo marca porque eu acho bonitinha ou porque me paga. A minha questão aqui é ser ao máximo imparcial. Porque não existe imparcialidade 100%. Eu tenho um ranço com a Honda por essas práticas abusivas. Tenho mesmo. Eu tenho desprezo pela Yamaha por tudo que ela tem de potencial e o que ela não faz pelo seu produto e até pelo brasileiro. E eu acredito muito nessas marcas que estão vindo pra cá porque elas estão vindo a brute force. Estão chegando. Sabem que o Brasil é um país complicado de se investir e estão chegando aqui. Então essas marcas têm meu respeito. Eu respeito muito a Honda pela história dela. Mas hoje eu quero que vocês abram a mente. Então vocês não vão conseguir comprar moto nenhuma vista. Vocês vão ter os mesmos problemas de peças de logística pra receber uma peça de uma CB300F. Uma peça mais complexa. É o mesmo problema que você vai ter se você tiver um problema com o painel de uma Bajad, de uma Royal ou de uma CB300F. Eu desafio todos vocês. Porque aqui eu recebo muita informação de inscritos com problemas no painel. Com peças da CB300F que demoram 30 dias, 60 dias, 70 dias pra chegar. Então não tem diferença nenhuma. Então quando eu vejo que uma marca perdeu completamente o respeito pelo seu consumidor, que é o caso da Honda, por que a gente deve continuar acreditando nessa marca? Que nem brasileira é. Então abra a mente. Se você tem uma grana, tá pensando em comprar uma moto, espere. Se você não acredita na Bajad, espere mais ainda. Aguarde, deixe teu dinheiro aplicado. E observe. Eu tenho certeza que você vai começar a ver uma grande revolução no mercado. Com esse anúncio da fábrica da Bajad aqui no Brasil, vocês verão uma grande mudança, uma grande revolução no mercado brasileiro. Propositivo. Algo bom está acontecendo no nosso mercado, que é a concorrência. E a Honda agora, ela vai ter um concorrente maior do que ela. Em relação a valor. Valor. A Bajad, hoje, é uma das maiores montadoras de motos do mundo. Então a Honda agora tem um concorrente de peso aqui no Brasil. E uma empresa que está afim de vender moto. Diferente da sua coleguinha Yamaha, que não tem interesse nenhum de vender moto. Então vocês aí, quem viver verá, mas vocês estão aí presenciando o início de uma grande mudança. E o que depender de mim, independente do biscoito ou não, eu estarei sempre de olho no mercado e sempre apontando para o que for melhor para o consumidor. Então isso é uma excelente notícia. Parabéns aí, seu Valdir Corribson. Parabéns aí, Abadjad do Brasil. Parabéns, Abadjad. Eu estarei aqui sempre batendo palmas para uma empresa que tem feito um bom trabalho no pós-venda. Respeitando os seus consumidores. Tem feito um bom trabalho com relação ao preço das motos. Preço acessível, preço de peças, preço de manutenção. E eles estão realmente demonstrando a vontade de crescer. Gente, eu não sou baba-ovo de nenhuma marca. Eu desprezo esses CEOs, esses dirigentes. Eu não ligo, entendeu? Eu não faço questão da amizade de nenhum deles. Mas eu preciso elogiá-los quando eles fazem algo realmente positivo para o mercado e para o consumidor. E esse senhor, seu Valdir Corribson, ele tem feito um trabalho excelente. Seu Valdir, parabéns, vá de com força, chuta a cara desses japoneses da Honda, chuta a cara dos japoneses da Yamaha, que é nóis. Você sempre vai ter meu apoio sem ou com o biscoito. Não faço questão do seu abraço, nem do seu biscoito, nem de nada. Mas continue fazendo esse trabalho que você vai ter aqui. Uma pessoa sempre batendo palma para vocês da Abadjad, tá bom? E vão tudo para o inferno. E vão tudo para o inferno.